bom dia galera do canal charles operador charlon aqui na área filmando aí para vocês mais um pedaço aqui da obra ramal do agreste uma grande obra aqui galera vai beneficiar nosso sertão é aqui sofrido meu amigo gaga aí do rompidor jogando aí ó tirando as pontas de pedra para poder passar o metal um aí para poder jogar o coru o poroso ferramenta molada aí viu só riscando e bora cristiano meu amigo cristiano ali ó moqueiro ali testado de salgueiro é isso aí tampuca c11 galera vizinho a e b estação de bobeamento estamos aqui jogando dura aqui ó depois da e b tem só um pedacinho ali do seu do c12 ali para nós terminar a obra agora gaga aí ó meu amigo gago é aí ferroado é tipo demais o homem é testado galera eu queria pedir para vocês se inscrever aí no canal ativo Sininho é para receber todas as notificações beleza valeu galera pessoal aí vai dar enxada aí ó agora aí são os guerreiros dia todo Inês Rogão aí ó tem que limpar as paredes direitinho galera para poder quando a galera da civil vinho tá no jeito que não pode jogar o concreto em cima do da terra né e desse dessas pedrinhas soltas tem que tá limpinho para galera beleza valeu dá uma conferida ali no trecho é não esquece não já vai sentando aí o dedo do like aí que é para fortalecer o nosso canal aí galera e o YouTube aí é direcionar nosso vídeo aí para mais gente beleza e vamos ali de perto ali dá uma conferida ali no serviço do meu amigo Edson acaba bom lá de pesqueira chá da molada só que ele mora em Salgueiro Salgueiro Pernambuco o parceiro aqui de trabalho aqui ó Alexandre ali embaixo ó na com a conchinha de dreno daqui a pouco desse palavra que é para dar um trabalho não ajuda ele ali nós dividir ali as tarefas a equipe de acabamento aqui ó do C11 é isso aí galera aqui só tem ferramenta molada bom demais trabalho profissional assim ó todo dia aqui é um aprendizado galera é igual o filósofo falava né eu não sei tudo mas ontem eu sabia menos é isso a vida é uma escola galera a gente nunca sabe tudo sempre estamos aqui aprendendo um pouquinho com a galera do trecho muita gente boa aí nesse Brasilzão sem porteira galera pois é fica aí observando aí ó meus parceiros de trabalho aí ó executando ativo tá daí que eu vou ficar por aqui beleza valeu galera até a próxima se Deus quiser valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí